Investimentos em drenagem e a destinação correta dos resíduos sólidos são os grandes desafios a serem enfrentados aqui no município de Três Lagoas. Conseguir melhorar a infraestrutura urbana para resolver os problemas da falta de sistema de captação de águas pluviais que provocam alagamentos em ruas da cidade é uma das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas que passa por revisão. Segundo André Melo, engenheiro ambiental da Secretaria do Meio Ambiente conseguir recursos para essas obras é o grande desafio. O maior problema são as macro-drenagens que são grandes galerias que custam algumas centenas de milhões de reais que demandam um planejamento para a execução dessas macro-drenagens que vão receber todas as drenagens dos bairros que ainda não estão pavimentados, por exemplo esse investimento milionário, muito alto, ele tem que ser efetivo. Quando for feito, dentro da proposta do plano, tem a elaboração do plano diretor de drenagem urbana que é um plano que abrange todo município de forma integrada específica na drenagem um projeto que inclui uma simulação matemática do funcionamento dessa futura rede para verificar se aquela configuração de projeto vai funcionar ou não porque é um investimento muito alto para ser feito na aventura sem os parâmetros científicos corretos se vai ter funcionamento ou não então, por exemplo, o maior desafio é o custo do volume de investimento para ser efetivo então, para conseguir esse dinheiro, ele é mais difícil inclusive dos órgãos financiadores internacionais sem ter um planejamento adequado nessa linha então, a revisão desse plano contempla essas etapas futuras esses próximos passos para efetivar e resolver o problema de drenagem no município Em relação aos resíduos sólidos o grande desafio, segundo o engenheiro é em relação à separação de materiais recicláveis O maior desafio na coleta e na parte de resíduos é a educação da população para separar adequadamente o resíduo para ser destinado Frente a isso, ainda tem a estruturação da iniciativa privada do cooperativismo, das associações de reciclagem para que, quando aumentar essa coleta de reciclável a meta é aumentar possa ser absorvido pela estrutura de recicladores e a logística é reversa o material vá para a reciclagem seja melhor aproveitado isso gere renda para a população a destinação adequada do resíduo ele gera renda para a população Então o maior desafio vai ser organizar ou educar a população educar tecnicamente os catadores e tornar mais eficiente ainda a coleta seletiva Em relação ao abastecimento de água e esgoto Três Lagoas apresenta percentuais satisfatórios O abastecimento de água atinge 99% do município não chega sem porque é difícil falar que está sem porque Garcias, por exemplo, é uma instalação é uma rede local, né? que não é atendida mas pode ser atendida que no plano contempla atender inclusive os distritos mais distantes o esgoto ele está para a área urbana 98% e vai chegar a 100% até o ano 2024 É um salto grande do esgoto, né? Sim, ele tinha uma baixa cobertura antes, na elaboração do plano anterior Há 10 anos atrás? Há 8 anos atrás Em 2014, ele tinha uma baixa cobertura ele não era... Estava em quanto? Estava em média de 60, 50% 50, 60% Ele não tinha uma grande cobertura ele avançou, chegando a quase 98% e hoje tem previsão para chegar a 100% da área urbana Mas as áreas rurais também devem ser contempladas como? Você não vai levar a rede esgoto para a área rural mas um programa, por exemplo, de capacitação para que nas áreas rurais eles instalem a fossa séptica, sumidouro com um projeto adequado ou outros sistemas também de tratamento que atendam as áreas rurais também Então, isso inclui a forma de atender as áreas rurais Nas questões mais específicas de grandes geradores específicos como foi citado o presídio seria o caso de instalar instalações locais de tratamento Sejam compactos, instalações compactas Existem várias soluções tecnológicas além da tradicional que nós estamos atingindo quase 100% na coleta e tratamento de esgoto urbano O plano de saneamento básico de Três Lagoas foi elaborado em 2014 e pela legislação deve ser revisado a cada 10 anos Mas com base na revisão da política nacional de saneamento a prefeitura decidiu iniciar a revisão antes de completar os 10 anos diante de alguns desafios e ações já iniciadas no município A administração municipal decidiu antecipar as discussões e na semana passada foi realizada audiência pública para apresentação das ações e metas para o futuro O plano trata todos os assuntos de forma integrada O objetivo principal dele é que toda a população do município área rural e urbana seja atendida com os quatro serviços públicos abastecimento de água coleta e tratamento de esgotamento sanitário coleta e destinação adequada do resíduo sólido e a drenagem de águas pluviais urbanas e a drenagem de águas pluvias